Oi gente, meu nome é Guilherme Antunes, mas vocês também me conhecem por Lola Mel e eu tô aqui para falar um pouquinho da minha vida como artista do Grande Dom Jardim. Eu não tô montado hoje porque eu estou um pouquinho baqueado, tô um pouquinho doente, como vocês podem ver, não é o coronavírus, tá, antes que perguntem, mas esse clima dessa cidade não é muito bom pra mim, eu tenho várias doenças crônicas, enfim, não vem ao caso, mas eu tô aqui para falar da minha carreira, que não é muito grande, mas pra mim já é o suficiente. Não, que eu quero que pare aqui, tá, que eu quero que continue então. Mas eu comecei a me montar em 2018, eu já era ator desde 2016, eu comecei a fazer teatro pela Secultiarte, no grupo chamado Garimpo de Talentos, e depois eu comecei a fazer teatro dentro da Universidade Federal do Ceará, no curso de teatro em licenciatura. E em 2018 eu tive a coragem de me montar pela primeira vez, eu sempre fui muito apaixonado pela arte drag, eu gostei muito sempre de maquiagem, cabelo, looks e performances. Eu acho que eu nunca fiz antes, porque é um investimento, vamos ser francos, ser drag é um grande investimento que você faz pra sua carreira, pega dinheiro, pega tempo, então a gente tem que estudar bem o que a gente vai fazer com tudo isso. Então 2018 foi o ano que eu consegui, me erguei a dizer, agora vai, agora estou encaminhado. E eu comecei no concurso, no primeiro concurso dos novos talentos da Transgrada, das Travestidas, lá no Mambembe, final do Mambembe. E não ganhei, quase ganhei um pouco, mas eu não ganhei. Mas também foi a minha primeira experiência, sempre digo que minha primeira experiência com a arte drag foi em cima do palco. E isso poucas pessoas têm, e eu digo até que eu tive muita coragem, porque pra quem não sabe, o começo da arte drag é um caminho. É um caminho. Pra gente chegar até onde a gente está, na estética que a gente quer, a gente tem que começar a entender nosso rosto, nosso corpo. Eu acho que eu consegui chegar lá. E como eu disse, a arte drag me ajudou a me entender. Comecei a me conhecer um pouquinho mais, e é engraçado, porque a gente pensa muito sobre performatividade de gênero. E quando a gente se veste como a drag queen, a gente vê que isso ultrapassa o indigênero, porque a drag é arte, a drag é performance. Então pra mim foi muito, não sei, pra mim é muito enriquecedor conseguir fazer drag no mundo que a gente vive hoje. Que a gente sabe que, sendo LGBT e sendo negro, eu sempre vou estar nas estatísticas. E aí eu começo também a pensar como, o que é que eu posso fazer com a minha arte drag? Eu sou um homem negro, eu sou um homem gay, homem cis. O que é que isso significa, sabe? Eu sempre morei aqui na Granja Portugal, que faz parte do Grande Bom Jardim. E eu sempre via muitas pessoas iguais a mim, não no sentido personalidade, mas no sentido raça mesmo. Visualmente iguais a mim, eu sempre pensava no que é que a gente se parece, no que é que a gente se difere. Hoje em dia eu entendo que a raça nos uniu muito. E eu tento fazer com a minha arte uma coisa, que eu consiga fazer com que homens gays e negros se sintam representados. Que homens gays e negros consigam chegar nos pequenos lugares que eu cheguei, sabe? Eu não fui pra muito, ah, eu ganhei. Eu voltei pro concurso no ano seguinte e eu consegui ganhar o concurso. Então isso pra mim já é... Eu já sinto o que eu posso representar. E eu estar aqui já é uma coisa muito grande também, porque eu sinto que se um dia alguma criança que tiver os mesmos sonhos que eu tive pode chegar aqui e dizer, ah, eu posso chegar lá, eu posso fazer o que ele tá fazendo, é muito importante pra mim. E eu tento fazer isso com um pouquinho de graça, um pouquinho de carisma, um pouquinho de humor. Porque eu acho que isso deixa as coisas mais leves e fazer as pessoas rirem é uma coisa que enche o meu coração de paz. É muito bom fazer o que eu faço. Eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de sonhar. É isso. Eu preciso estar em lugares que pessoas como eu não estão. Eu preciso falar as coisas que o meu povo precisa falar. Que as pessoas iguais a mim precisam falar. Preciso ser ouvido. E isso aqui é uma oportunidade muito grande de ser ouvido. Mas como eu também não sou besta, eu queria mostrar pra vocês um pouquinho do meu trabalho. E um vídeo exclusivo para o canal que eu nunca divulguei antes. E é isso. Beijo. Obrigada. E aí Tchau. Tchau. Tchau.